Você está com fome? Gosta de um restaurante ou não veste o que for? E aí, qual é a sua decisão? Pessoal, meu nome é Paulo César, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou formado em Filosofia, em Teologia e sou Master Coach. Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Eu acredito profundamente que, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aproxima de Deus. Isso é a frase de Santo Agostinho. Então, conheça-te mesmo e conhecerás melhor a Deus, citando aí na íntegra, Santo Agostinho nos diz. Mas diz para mim, você prefere um restaurante ou um fast food? Lógico que sabemos que refrigerante não faz bem para a saúde. Sabemos que comida pronta não faz bem para a saúde, mas se bebe e se come, certo? Nós não fazemos na nossa vida o que nós sabemos, nós fazemos o que nós queremos. Oi Paulo, deixa eu repetir. Nós não fazemos o que sabemos, fazemos o que nós queremos, aquilo que é emocional. Nós não fazemos o que sabemos, fazemos o que nós queremos, ok? E concorda que muitas vezes uma comida é muito melhor do que um fast food? Uma comida rápida, uma comida pronta, ali é express. Já reparou que quando você come comida, arroz, feijão, carne, macarrão, enfim, ela te mantém em um estado por muito mais tempo do que um lanche, um fast food? E a vida espiritual é assim. Muitas vezes nós queremos ter alimento fast food, alimento rápido, alimento rápido. Se estamos passando por uma situação complicada, eu quero fazer uma novena em nove minutos. Eu quero fazer algo rápido para ontem. O mundo hoje é um mundo muito rápido, gente. A gente liga o telefone e a gente quer que ele na hora já funcione. Liga o computador e quer que ele na hora já funcione. E a gente quer que a vida espiritual aconteça assim. Só que não é assim que vai acontecer. Porque para ter qualidade requer tempo. Se você não tem uma vida espiritual, não adianta você querer começar agora uma meia de Maria dizendo que já é um homem espiritual. Não estou julgando, estou afirmando que requer um processo. E esse processo pode e deve começar quando? Aqui e agora. Talvez você já tenha começado, por algum motivo parou. Então volta para casa, filho, filha minha. Volta para casa. Reze. Busque ter uma alimentação saudável em Deus. E não uma alimentação de meia boca. Às vezes a gente passa por alguns lugares e só quer fazer o sinal da cruz. Aprenda a viver intensamente aquele momento. Se você tem possibilidade de fazer um minuto. Um minuto de adoração. Faça um minuto de adoração. Mas é um minuto em que você está 100% nesse um minuto. Sem ficar querendo pensar em outras coisas, mas focar na adoração. Alimento, peste e foda, a gente sabe que faz um alto tremendo para o corpo. Somos templos do Espírito Santo. Então temos que começar a perceber que nem tudo nos convém, como diz São Paulo. Tudo pode, mas nem tudo me convém. Será que realmente eu estou tendo atos que me elevem a uma vida santa? Mas calma aí, Paulo. Você está dizendo que tomar refrigerante, comer, fast food é pecado? Não estou dizendo isso. Mas estou afirmando que isso não é bom para o teu corpo. Nós estamos falando de exemplo de vida de oração. Aonde que a gente precisa realmente experimentar a graça de Deus. E não querer ficar buscando curas imediatas. Lógico que o milagre existe, ele é real. Mas às vezes queremos colocar em xeque a nossa fé. Porque o milagre não está acontecendo do jeito que a gente quer. Às vezes o milagre não acontece do jeito que eu almejo. E aí eu reclamo e começo a murmurar contra Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara? Nós somos imagem de semelhança, nós não somos igualdade. Não somos iguais a Deus. Esse é o pecado de Adão e Eva. Autossuficiência. Então vamos buscar no nosso dia a dia. Que seja cinco minutos hoje, cinco minutos, cinco minutos. De forma extraordinária. Que eu possa vivenciar a graça de Deus na minha vida. E fazer essa diferença acontecer. E não ficar comendo apenas um lixo. Vamos nos alimentar do corpo e do sangue, da alma e da divindade. E buscar manter essa refeição autêntica no nosso corpo, na nossa alma, no nosso dia a dia. Amado, amada de Deus. Os teólogos já diziam que esse século, ou seremos místicos, ou não seremos nada. E para que a gente possa vivenciar essa realidade, ser cristão místico. E poder conversar com o nosso anjo da guarda, poder conversar com os santos, com os anjos. Eu preciso começar a ter uma vida, uma prática de oração. Uma prática de comportamento, uma prática de atitudes que me levem realmente a vivenciar o amor e a reconciliação. Consegue entender e perceber quais são as áreas da sua vida que você precisa endireitar e que não estão certas? Quando a gente fala essas coisas, você já começa a pensar nisso. Então é isso que você precisa começar a fazer, endireitar essas áreas da sua vida. Como fazer isso? O que nessa área é lixo? Joga fora. Elimina o que é lixo da sua vida. Fique com aquele que tem valor. Valorize-se. Busque se valorizar cada vez mais. Não é soberba, é se valorizar. Nada de ficar buscando qualquer amor. Te permita vivenciar o amor na íntegra, na realidade. O amor que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. Esse amor que gerou na Virgem Santíssima o Salvador. Esse amor que levou, que apanhou, que foi morto, que ressuscitou, voltou a vida, subiu ao céu. E que nos foi dado o Espírito Santo, que é puro amor e que nos conduz cada vez mais a amar. Sem julgar, sem criticar, sem condenar. Sem ficar comendo besteiras. Sem ficar comendo coisas que nos afastam de Deus. Sem querer ficar acreditando naquele que não tem força, não tem poder nenhum. Vivamos no amor, na graça e na reconciliação. Pode ser assim? E vamos entrar no restaurante do amor e da graça. Pode ser assim? Espero que sim. Fica com Deus. Um forte abraço. Vamos viver os sacramentos. Tá bom? Seu amigo irmão Paulo César, coach. Coach Católico. Tchau. 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 Tchau.